Música Mais de 220 mil pessoas já participam da política de incentivo ao acesso à cultura, o Vale Cultura. Por meio de um cartão, o trabalhador recebe dinheiro para comprar livros, CDs ou ir a espetáculos de teatro e dança. Veja na reportagem da redação da NBR. Música Bancário por profissão, músico autodidata por vocação. Música William Crane de Oliveira, de 34 anos, está aproveitando um benefício que recebe no emprego para investir no desenvolvimento desse talento. Música O banco onde ele trabalha aderiu a política de incentivo ao acesso à cultura, o Vale Cultura, há seis meses. Desde então, o Ili vem guardando os 50 reais mensais para comprar um violino. Música Então, ele ajudou nesse sentido. Ele viabilizou eu poder, como eu teria que esperar, ele me viabilizou a comprar o violino dessa forma. Música Em um ano, ele calcula que poderá realizar o desejo. O próximo plano? Pagar com benefício uma aula para aprender a tocar o instrumento. O importante, segundo o bancário, é que o dinheiro só pode ser gasto com cultura. Essa foi a grande sacada, foi o grande ápice do projeto, colocar cultura, você finalizar nessa situação. Porque ela não tem com o que gastar, ela vai gastar simplesmente com isso. Senão, ela vai ficar guardada ali, o dinheiro, sem uso. Então, acho que vale muito mais pelo ganho cultural, pela educação cultural, do que pelo ganho financeiro. Assim como o violino, uma variedade grande de produtos pode ser comprada com vale-cultura. O preferido da lista, segundo o Ministério da Cultura, ainda é o livro. Ele responde por 80% dos mais de 20 milhões de reais movimentados até agora pela política. Em segundo lugar, o cinema fica com cerca de 15% do total. Os instrumentos musicais são o terceiro segmento mais popular. O vale pode pagar ainda CDs, DVDs, ingressos para shows, teatro, feiras culturais, revistas ou jornais. São beneficiados, principalmente, os profissionais que ganham até 5 salários mínimos. Para essa faixa salarial, a contrapartida do trabalhador vai de 1 a 5 reais. Remunerações acima dessa quantia recebem um desconto que varia de 20% a 90% do valor do vale-cultura. Mais de 220 mil pessoas já recebem o benefício. De acordo com o Ministério da Cultura, o trabalhador interessado precisa verificar se o empregador já fez a adesão. Após a empresa fazer a adesão, o empregado também tem que, junto ao seu RH, ao seu setor de pessoal, fazer a adesão ao programa. Porque, sem dúvida alguma, a cultura é uma fase essencial, é uma parte fundamental da vida de todo trabalhador. Legenda Adriana Zanotto